Não tem um colete, não tem uma flada não. Dá um tchauzinho aí pra nós. Falou. Aí, pôs pra foto aí, vai, Seru. Tá remando, tô filmando aqui, ó. Ah, é nada. Você é? Ai, meu Deus do céu. Qualquer coisa, busca nós lá embaixo, tá meu bem. Ô, Cocão, cuidado com o jacaré, hein, velho. Ah, é. Ó, ajuda a remar aí, Cocão. Falou. Ah, é.